Mais, quando a linha que separa o narrador da personagem se torna mais terno, o narrador torna-se personagem, perdendo o estatuto da infalibilidade. Ganha a narrativa, indubitávelmente, de uma linha ficcional. Diminui a distância em relação ao leitor, fazendo-lhe imagina a personagem na sua plenitude, ou melhor, a consciência da personagem na sua plenitude. O narrador não escreve a psicologia individual das personagens, mas os processos fundamentais de dentro das personagens se confundem com o narrador no manual do interior. O próprio eu, o próprio eu, narrador-personagem, se transforma constantemente. Em Andrew Brumman, autor que serve de base para nós retiramos as personagens, e autor que mais uma vez nos inspira na formulação das questões que continuamente se interpõem no nosso desejo de desconstrução da narrativa, as personagens questionam-se constantemente sobre a realidade em que se encontram, sobre as suas palavras e o pensamento que lhes originou. São personagens que se encontram em situações vivenciais, paradoxais, divididas entre aquilo que os seus sentidos lhes transmitem e aquilo que a sua razão lhes dica. Numa tentativa de normalizar este desencontro, não só espacial, mas também temporal, o discurso privilegiado será autobiográfico, um discurso que se organizará a partir da interrogação que os move, numa escrita que assuma-se por função de registro, mesmo que caótico e aleatório. Ainda assim, esta assumirá a sua função de ancoragem o único indício de segurança e reconstrução de uma identidade fragmentada. Apresentam-se assim como metáforas ilustrativas de uma narrativa multivocal e multilinear. O interior e o exterior da construção de uma voz narrativa que reconhece, assume e manuseia a multiplicidade dos mundos em que se encontram, tentando a sua reconstrução identitária. E quando a personagem se questiona sobre as suas palavras e o pensamento que as origina, a narrativa debruça sobre si mesma, num jogo que intercala a própria imagem e aspectos da realidade exterior. Dividida entre a sensação de encolheramento e a certeza de que a si mesmo se observa, adivinham-se núltiplas dimensões em que a personagem se dividirá. Os cortes de narrativa e até a ausência de uma linha temporal contínua permitem a construção de um tempo ilusionista, irreal, anacrónico, provocando a desestruturação da realidade e a sua reconstrução, assumindo novas significações e instaurando novas realidades, permeadas de profusões energéticas rápidas, desconexas e fragmentadas. A autorreflexão da narrativa atual, por ser autoconsciente, produz como resultado a desmistificação dos seus processos diante do leitor que cada vez mais participa na criação de nós. O parecer fundamentalmente novo não é apenas a representação temática, seja através de uma alegoria ou da afirmação teórica de uma personagem desta sua versão, mas a assimilação desta realidade na própria estrutura da obra de arte, neste caso, na narrativa. Uma adaptação livre da novela Simulá com Três, de Daniel Galois, uma das primeiras narrativas a colocar a questão da dupla realidade virtual. As novas imagens têm uma relação entre a nova tecnologia e uma linguagem estética ou nova imaginária. Se a literatura introduziu novos modos de narrar, o cinema soube aproveitar um espaço puramente óptico e tátil por meio da imagem de síntese que distribui entre dois tipos de simulação, uma que rivaliza com os sistemas de representação do espaço e uma outra que rivaliza com os nossos sistemas sensoriais. O primeiro tipo é mais utilizado na criação de efeitos especiais no campo do audiovisual. O segundo tipo, na simulação, é a própria da realidade do virtual na qual se constroem ambientes construtivos de ação. E aqui, se mudamos mais uma vez, Walter Benjamin quando afirma que o cinema serve para exercitar novas percepções e reações exigidas por um aparelho técnico, cujo papel está cada vez mais imbuído na vida cotidiana, provocando profundas alterações no aparelho perceptivo e provocando uma recepção por meio da distração, o fato que se observa recentemente, e ainda se lhe vejo em mim, em todos os meninos da área, constituindo-lhes um sintoma de transformações profundas. Não é uma postura fácil e adivinhamos alguns perigos que se entrepusam. Mas sempre que estes se entrepuserem, lembremos Jorge Landau, que continuamente nos lembra que nas últimas décadas temos verificado uma convergência nos campos de saber, aparentemente sem relação alguma, o que não é neste caso. Será, no entanto, a postura que melhor se adapta às exigências de uma narrativa que pretende cobrar contendas. Tanto a história como o discurso são usualmente descritos, tendo em conta o modo como a vida das personagens são interrompidas por um acontecimento ou mudança de situação. A perspectiva que adotaremos aqui implica uma ligeira alteração. Acompanharemos as personagens, frágeis herdeiras da centralidade narrativa, mas a será através das suas interrogações que observamos a influência no decurso da narrativa. Questionar a narrativa, o mundo possível em que se encontram, irá, inevitavelmente, alterar essa mesma narrativa. Acontece aqui um pouco nos universos teóricos de Antigruma, em que não é possível às personagens deitaram o olhar sobre o universo em que se encontram, sem que o venham a alterar. Mais uma vez, repetimos, perante a permeabilidade de algumas narrativas, a melhor maneira de as enfrentarem é investir na viabilidade dos seus limites. Terminar-se mesmo os 15 minutos. Muito obrigada, Nússia.